A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, está nos preparativos finais para voltar à Lua. O mega-foguete SLS Orion foi encaminhado no último dia 18 para a base de lançamentos em Cabo Canaveral, para os testes finais antes da definição da data do lançamento da missão. Após anos de contratempos e uma redução sistêmica nos investimentos nos últimos anos, esta é a primeira vez que o público verá o lançamento de uma nave espacial com mais de uma década de desenvolvimento. Este também é um dos maiores foguetes já construído. São 98 metros de altura e cerca de 2.600 toneladas que vão transportar a primeira mulher à Lua. Agora, o foguete vai passar por testes nas próximas semanas e terá sua data de lançamento definida.